E a não se vá com dois, três dias de YouTube, passar de três milhões de visualizações. E cadê a Josiane? Josiane Moura! Cadê? Josiane, vem aqui. Josiane tá linda. Olha o tamanho. Olha o tamanho dela com essa voz. Coloquei um saltinho pra ficar maior um pouquinho, né? Josiane, quer dizer que foi você. Fica aqui no meio, porque você tá muito bonita. Josiane, você esperava esse convite? Não, não esperava. E essa música, eu cantava ela quando eu tinha nove anos com o meu irmão. Então essa música tem uma história muito particular com muita gente, mas com vocês especificamente. No teu caso, você lembra do teu pai? Pai e minha mãe. E seu pai e sua mãe hoje? Meu pai faleceu em 2005, no dia 21 de abril, no meu aniversário. Dia 21 de abril, no dia do seu aniversário, seu pai faleceu. Meu pai faleceu nesse dia e minha mãe tá viva, ela não pôde vir hoje porque ela mora no presidente prudente, longe, tá com um problema de dor no quadril, não conseguiu vir. Mas tá ligando o tempo todo, eu tenho que ficar fazendo filmagem pra ela, tá muito legal. E hoje você gostaria muito, né? Que ele estivesse aqui assistindo você, mas ele tá. De alguma forma. Você tá querendo me judiar, né? Você tá conseguindo. Tchau, tchau.